Música É inscrito no canal? É inscrito também? É inscrito também no canal? Música Salve Maroteixo! Estamos aqui de novo na pista para mais vídeo aqui no canal, mano Ó, varialzão, flipation, tá quase na base, mano Não tá com flip na base, mas já tá quase mandando varial flip Rapaziada, estamos aqui na pista de novo para quê, mano? Pra tentar o 360 flip, tava lendo um comentário aqui do SK8 José Pereira Ele falou, seu posicionamento tá todo errado, coloca o pé de trás para fora do skate Não pode usar muito o pé da frente Mano, fiquei muito feliz com as dicas da galera aí Falou um monte de dica, mano, para me mandar o 360 flip E eu tô confiante que hoje eu vou conseguir Teve mais um comentário de Eu, Eduzinho, bota o pé mais pra fora pra dar a cavada E tente com o pé do flip menos cheio no shape Se eu te ajudei, manda salve Grava o vídeo, doidão É nóis, Eduzinho Um salve pro Eduzinho aí Vamos ver se essa tua dica aí vai funcionar Então, o que a gente vai fazer, Gabriel? Bora pro videozinho, né, mano? Vamos dale É isso aí E se vocês querem ver o 360 flip na 45 Que era pra mim ter feito o 360 na 45, né? Mas o que que aconteceu? Me trollou, né, cara? Mas hoje não vai ter esse tipo de trollagem Hoje vai ser Hoje eu tô confiante, mano Que eu vou conseguir botar esse 360 flip em um dia Que é hoje na base Com a dica de vocês Então, arrebenta o like aí Deixa muito like se vocês querem o 360 flip na rampa E também se vocês querem que ele mande variar o flip Se ele acerta o variar o flip O que que tu acha? Vocês acham que ele vai acertar o variar o flip Sem aprender o flip primeiro? Então, deixa seus comentários aí embaixo Então, vamos pro vídeo aí Que eu tô confiante, mano O que que tu acha? Pode acertar, mano Pode acertar, né? Então, bora pro vídeo E é nóis! Ai, meu Deus! Puxa, chega aí, chega aí O Daniel Nutella falou que tá mandando conosco Ah, o Daniel Nutella falou Tá mandando conosco do skate Então, mano Essa é a questão do nose Como eu tava aprendendo 360 flip Tu sabe quando tu anda de switch? O nose ele é maior Pra te mandar a trick de switch E a trick sai maior E o que que aconteceu? Eu tava mandando com o nose Por causa que Com o nose A trick ia girar mais rápido E também ia girar maior, sabe? Ia dar tempo de girar E eu caí em cima Uma dica muito importante Foi a do Jailson Games, mano Olha só Ele falou Mano, uma coisa que eu percebi É que tu não cava o 360 flip E também tu chuta o flip na trick O segredo do 360 flip é a cavada Enquanto tu for pro ar Abrir as pernas e deixar Enroscar o flip no ar Espero ter ajudado Tamo junto, Jailson Vou fazer isso agora E vamos ver o que que dá Tô confiante, mano Que eu vou acertar essa trick aí E vamos que vamos Vai acertar Ai, mano Pô, o caminhão que bateu, mano Nossa, agora já tô bem aquecido Mano, essa lixa Olha só Olha, mano A lixa tá gastando O 360 flip É uma trick que gasta Bastante tênis É foda Mano, eu tava lendo Um comentário aqui E a galera tá falando Que... Por que que a gente Anda com a pista vazia Mano, a gente não consegue gravar Quando tem pessoa na pista, mano Porque atrapalha muito E às vezes tem criança também Daí é foda Agora eu acerto Vai sair, vai sair Então é isso Ai, era só cair em cima Meu Deus Vocês viram isso Era só cair em cima Vai sair Muito obrigado pela assistência Tá quase saindo, mano Vai sair boca Não Gostaria Só cair Não Pude Pude O que é isso? Não vale nem, vamos de novo Mas o importante é cair em cima, vamos de novo Olha só a minha canela Olha a minha canela Tudo na canela Falta só equilíbrio pra mim ficar Já caí várias em cima Só equilíbrio agora, a parte do equilíbrio Todo mundo com positividade Vibração positiva Vai, 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 vai Agora vai Tudo na canela Tudo, tudo Tá doendo Mas mano, o importante é que tá girando Com a dica de vocês eu tô chegando bem mais perto de acertar 360 flip Já caí vários em cima Eu quero acertar um perfeito Perfeito, só que não tá saindo Mas eu gosto Vamos tentar Cai que nem um bosta Cai que nem bosta, sabe? Sabe quando o jogo buga Joguinho buga o cara Caraca Comprar uma 360 flip Que nem bosta, né? Só na base da oração Tem que ser na base da oração Vai, vai, sai Obrigado Deus Obrigado Skate Agora vai Senti, ó Fiquei até mais forte, sabe? Agora vai Ai, agora vai Então assim, ó O que vocês acham? Vou acertar ou não vou? Vai É inscrito no canal? É É inscrito também? É inscrito também no canal? Todo mundo com positividade Que agora vai sair então Vocês acham que eu vou acertar ou não? Sim Agora Ah, não é eu, cara Mano Ontem o Luan de Oliveira acertou 29 flip em 1 minuto 1 minuto Eu vou tentar bater o recorde dele agora Vou acertar 30 em 1 minuto Liga o cronômetro aí, Gabriel 30 flip em 1 minuto Barbar Ah, meu Deus Ah, meu Deus Mais ou menos Ai, mano Saiu travado de novo, mano Ele tá tirando Ele tá parando na metade assim Mas tá quase indo Tá quase indo, mano Eu vou botar essa trick na base Mano, se vocês querem essa trick perfeita na base Deixa o like aí, mano Vamos bater uma meta de 1500 likes Pra gente fazer parte 3 Parte 3 não Parte 2, né Porque essa é a primeira parte Parte 3 Parte 2 Parte 2 Vocês queriam começando no skate Então a gente vai começar esse quadro Rapaziada, vocês pediram a volta do quadro Começando no skate A gente voltou O 360 flip, mano Eu mando, tá saindo 360 flip, tá girando Tá caindo assim Meio que assim, sabe Não tá girando completo Falta só um detalhezinho Pra girar completo, mano Cara, a dica de vocês ajudou muito Muito mesmo A gente tá quase voltando 360 flip Eu tô confiante que no próximo episódio Eu vou acertar essa trick Já vou também tentar Tentando mandar lá na 45 Ali que eu prometi Eu vou mandar lá na 45 Deixa o seu like aqui 1500 likes Comente aqui mais dicas Que é muito importante, mano A gente vai tá mandando só pra todo mundo Que mandar as dicas O Gabriel também tá bem empenhado E ia voltar a andar de skate A gente já tava gravando Vai voltar com tudo Qual o trick que tu vai tentar mandar? Mano, eu vou tentar mandar o varial flip Tá quase, mano Eu não sei o flip ainda não Não tô tentando Mas o varial flip tá saindo certinho, cara Tá saindo certinho Eu vi, mano Eu vi Manda um ali só pra galera ver Como já tá saindo do giro Se vocês querem, mano Deixa muito like e comenta Olha aí, mano Olha aí, girou bem suavizão Só pular e cair em cima Ele já tá botando em prática Vai começar com essa saga também Depende de vocês Agora eu vou tentar o último 360 flip Pra ver se sai Mano, tomara que saia, mano Eu tô confiado Eu já tô com ele Eu já sei a base dele Só falta cair em cima, mano É simples, é simples Lembrando, rapaziada Rumo a 40k, mano Esse mês a gente tem que chegar a 40k Se a gente chegar esse mês a 40k A gente vai pintar o cabelo, mano Novamente Eu e o Gabriel Vamos pintar o cabelo novamente E a nossa maior meta É chegar a 100k Até o final do ano A gente conta com vocês E eu vou tentar mais uma ali Vamos ver se sai Várias esquentadas na canela Quase acertei Mas esse foi o vídeo, rapaziada Se vocês querem parte 2 1.500 likes Eu sei que vocês conseguem bater essa meta De 1.500 likes Deixa o like aqui embaixo Comenta muito dica É muito portão Compartilha com um amigo Que tá tentando 360 flip Lembrando, rapaziada A CB Skate Shop Tá com vários descontos Lá no site deles Entra lá O link tá na descrição E usa o nosso cupom WBlack E garanta lá Seu shapeão pro rolé Com aquele tipo de peça Moletom Tudo na promoção 40% de desconto dos moletom Então corre lá Até o próximo vídeo Marotejo 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 Marotejo